Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje estou fazendo essa linda pala para criança aí de 9 meses até 12 meses. São a última pala que eu estou fazendo aí a série de pala, né, de 0 até 12 meses. Depois eu vou trazer outros modelinhos de palas para vocês, tá pessoal? Eu vou passar aqui a medida que ela ficou, ela ficou com 13 de altura, certo? Na parte daqui da cava do braço, ó, ficou com 12 na cava, tá? E aqui na frente, ó, na frente ela ficou com 30 centímetros, tá certo, meus amores? Para fazer essa pala, eu trabalhei com a linha, já até finalizou, não tem uma ralinha, né, mas essa linha aqui ela é um pouco grossa, tá? Meus amores, se você for fazer aí com a linha mais fina, eu acho que vai acrescentar mais carreira aqui. O importante é você fazer o centímetro que eu passo aqui, ó, certo? Com 13 centímetros. A pala vai finalizar com 13 centímetros, certo? Eu vou trabalhar com a agulha 2,5, vou precisar de uma tesoura e de uma fita métrica. E agora vamos para a nossa videoaula. Vamos trabalhar aqui iniciando com 99 correntes, certo? A primeira. Eu não conto, e a partir daqui eu vou fazer 99 correntinhas. Terminei aqui as 99 correntes, e eu vou contar aqui, ó, a partir da agulha. Um, ó, aqui, um, dois, três, quatro. Na quinta correntinha, vou iniciar o ponto alto. Vou fazer aqui 15 pontos altos, contando já com essa daqui, já tem dois pontos, ó. Com essas correntinhas aqui que eu contei, tá, meus amores? E agora eu vou contar aqui 15 pontos altos. Pronto, completei aqui, ó, os 15 pontos altos, certo? Faço duas correntes, venho para a próxima correntinha e vou manter aqui 18 pontos altos. Um ponto para cada corrente. Vou fazer até completar 18 pontos altos. Completei aqui os 18 pontos altos. Vou subir duas correntes, e vou na próxima correntinha, e vou contar aqui agora 30 pontos altos. Um ponto para cada corrente, até completar 30 pontos altos. Olha, meus amores, terminei aqui os 30 pontos, certo? Agora, eu vou subir mais duas correntes, e vou manter aqui 18 pontos. Vou na próxima correntinha, e vou manter os 18 pontos, tá, meus amores? Olha, pessoal, terminei os 30 pontos, certo? Aqui, ó, e vou subir agora aqui duas correntinhas, e vou iniciar aqui 18 pontos, tá? Vou fazer aqui na próxima corrente. Iniciando aqui os 18 pontos, um ponto para cada corrente, até completar os 18 pontos, faço duas correntinhas, e vou fazer aqui os 15 pontos. Um ponto para cada corrente, até chegar lá no final. Completei os 15 pontos, então, ficou aqui, ó. No início, ó, no início, ó, no início eu fiz 15 pontos, né? Duas correntinhas, 18 pontos, duas correntes, 30 pontos, duas correntes, 18 pontos, duas correntes, e 15 pontos. Aqui, agora, vamos trabalhar. Próxima carreira. Agora, virei, vou iniciar aqui, ó, um ponto baixo, e subir mais duas correntinhas, certo? E vou trabalhando agora, pegando a laçadinha de trás, ó. Vou trabalhando, pegando a laçada de trás, para fazer aqui o ponto alto. Tá, meus amores? Agora, essa carreira aqui vai ter aumento lá no vezinho que a gente fez, né? Com a de duas correntes. Separação. Vou mantendo um ponto para cada ponto de base, pegando a laçada de trás. Meus amores, desculpa aí pela minha voz, tá um pouco ainda rouca, porque ainda tô me recuperando aqui, dessa virose que eu peguei. Olha, meus amores. Chegando já. Aqui no V, vou mantendo aqui. Certo? O último ponto, ó, certo? Agora, eu vou trabalhar dentro, aqui, ó. Dois pontos desse lado, vou fazer agora o leque aqui. Duas correntinhas, dois pontos deste outro lado aqui. Formou-se um leque, certo? E vamos mantendo agora aqui, ó. Repetindo. Tá? Pegando a laçada de trás e mantendo ponto sobre ponto, ó. Então, vocês vão mantendo aí ponto sobre ponto. Chegando aqui, vocês vão fazer dois pontos. Duas correntes e dois pontos. E vamos trabalhando aqui, ó. Pegando a laçadinha de trás, mantendo sobre ponto. Os pontos. Chegando aqui, dois pontos. Duas correntinhas, dois pontos. E pegando a laçadinha de trás, mantendo os pontos. Chegou aqui, dois pontos. Duas correntinhas, dois pontos. E mantendo o ponto aqui, né? Pegando a laçadinha de trás. Até no final. Chegando aqui no final, eu retorno com vocês. Pessoal, terminei, né? Aqui, agora, vai ser só repetição de carreiras, certo? Quando chegar aqui, vocês vão virar. Vão manter aqui sempre trabalhando, ó. Pegando essa laçada de trás. Chegou aqui dentro do leque, vocês vão manter dois pontos. Duas correntinhas, dois pontos. E vão trabalhando, pegando a laçadinha de trás, tá? Agora, só repetição de carreiras. Eu vou passar aqui a quantidade em centímetros que vocês vão fazer, certo? Ó. Vou contar aqui. Ó. Aqui vai ser a parte da... Da cava do braço, certo? Então, vocês vão fazer aqui. Quando vocês vão passar nas carreiras, aí, vocês vão contar aqui. Aqui tem que ficar com 13 centímetros... 12, perdão. Com 12 centímetros de... De cava, tá, pessoal? Ó. Aqui é pra ficar com 12 centímetros de cavas. Vão passando as carreiras de vocês até completar 12 centímetros, tá certo? Eu vou passar a minha aqui e já retorno com vocês. Olha, pessoal. Terminei. Passei aqui as carreiras até completar aqui, ó. Na cava, 12 centímetros. Certo, ó. 12 centímetros. Aqui, ó. Tá? Nessa parte aqui da cava que eu conto, onde tá os leques. Tá certo? Aí, eu vou passar pra vocês aqui, quantas carreiras eu passei. Então, aqui, ó. Lá na outra cava lá. Até aqui deu... Vou passar aqui a medida. Quanto deu? Deu 23 centímetros, certo? 23 centímetros. Ó. Aqui eu passei... Deixa eu falar aqui pra você quantas carreiras eu passei. Contando aqui do início, ó. Contando aqui do início, eu passei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras. Certo? Agora, aqui nós vamos... Já fiz aqui um ponto baixo. Nós vamos dar continuidade aqui, mantendo os pontos até chegar lá pra gente fazer a união dos braços agora. Tá, meus amores? Vamos unir a parte aqui de baixo da cava, da pala. Tá, tá certo? Bom, chegando aqui, ó. Vou trabalhar dois pontos aqui dentro. Um e dois. Vão diretamente, ó, aqui no outro leque e vamos fazer a união aqui, tá certo, meus amores? Faço aqui dois pontos também, ó. Aqui dentro do leque. E aqui eu vou trabalhando pegando a laçadinha de trás aqui, né, ó. E até chegar lá no outro leque, pra gente fazer a união do outro braço. Chegando já no próximo leque, ó, eu vou manter dois pontos altos dentro do leque. Vamos pro próximo. Aqui, ó, e fazer a união, tá, meus amores? Ó, venho aqui dentro. Faço dois pontos. E vou manter ponto sobre ponto, certo? Pegando a laçada de trás até chegar lá no final. Prontinho, meus amores. Terminei aqui, certo? Ó, fiz a união. A partir daqui, vocês vão fazer só ponto sobre ponto, certo? Eu vou passar aqui a altura que vocês vão fazer. É só repetição de carreiras e pontos, tá, meus amores? Ó, vocês vão fazendo aqui, ó. É só manter o ponto aqui em cima desse e o ponto em cima desse fazendo os pontos, tá certo, pessoal? Eu vou virar aqui e vou passar aqui em centímetro. Quantos centímetros vocês vão ainda terminar aqui pra completar, fazer as carreiras, certo? Ó. Pera aí. A pala, ela vai finalizar com 13 centímetros, certo? Então, você vai acrescentar mais carreira aí até completar 13 centímetros, tá, meus amores? Ó, até completar aqui 13 centímetros. E eu vou fazer a minha agora passando só ponto sobre ponto, tá? Até completar os 13 centímetros. Quando chegar aqui, vocês vão só virar, ó. Vamos só virar e mantendo ponto sobre ponto, tá, meus amores? Ó. Deixa eu pegar aqui a linha e colocar na agulha, né? Saiu. Deixa eu fazer aqui. Aí, vem aqui, ó, faço o primeiro ponto, subo duas correntes e vou mantendo agora só ponto sobre ponto. Até completar aí 13 centímetros de pala. Tá, meus amores? Vou finalizar o meu aqui e já retorno com vocês. Pronto, meus amores, terminei, ó. Aqui vai ficar desse tamanho mesmo. Aqui vocês podem dar continuidade em um vestido, tá? Ou num casaquinho. Eu passei aqui, ó, pessoal. Depois que eu fiz a união, eu passei mais três carreirinhas, tá? Vou passar aqui a altura que ficou. Esse lado aqui, que é o lado da frente, né? Vou passar aqui, ó. Ficou 13 centímetros certinho, tá, pessoal? 13 centímetros de altura, tá? Então, a nossa pala é essa para uma criança aí de nove meses até doze meses, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do passo a passo. Convida quem não se esqueça, se inscreva. Compartilhe com mais pessoas. E até o próximo vídeo. Fique com Deus. Um beijo no coração de todos. Tchau, tchau.